Item 21, processo 48.500, 67, 78, 2003, 41. Recurso administrativo interposto pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, em face do despacho 4.273 de 2003 da SFF, que aprovou os custos incorridos pela recorrente nos estudos da linha de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. Diretor-relator, doutor André Pertone. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do despacho 4.273 de 2013, aprovou os custos e despesas incorridos nos estudos de viabilidade para a construção da linha de transmissão, linha inédita no Brasil, em corrente contínua com 800 KV, o ineditismo se é atribuído à tensão, 800 KV, que liga Xingu Estreito ao sistema de transmissão de interligação da UHE Belo Monte, e, para tanto, valorou em R$ 8.164.000,00, aproximadamente, bem como a parcela desse valor atribuível a cada empresa participante do estudo. Em 27 de dezembro de 2013, o edital de leilão número 11 para a construção do sistema de transmissão de integração da UHE Belo Monte foi publicado no Diário Oficial da União. Em 30 de dezembro de 2013, o Centro de Pesquisa Energética de Energia Elétrica, o CEPEL, mediante a carta 37.731, interpôs recurso administrativo contra o despacho da ANEL na parcela que lhe era atribuída. Então, ou seja, especificamente quanto ao valor de R$ 1.417.571,88. O CEPEL entendia que merecia um valor maior pelo estudo realizado. A SFF e a Superintendência de Concessões de Transmissão, SCT, pela nota técnica 18, de 15 de janeiro de 2014, manifestaram-se pelo acolhimento parcial dos argumentos do CEPEL para alterar o valor de ressarcimento de R$ 1.417.000,00 para R$ 2.566.000,00, aproximadamente. E, em 17 de janeiro de 2014, a SFF emitiu o despacho 19, fazendo já o ajuste, ou seja, aprovando o acréscimo. Na terceira sessão de sorteio público ordinário, realizada em 20 de janeiro de 2014, o processo foi distribuído à minha relatoria, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchido os pressupostos legais de administratividade recursal. A SFF e a SCT esclareceram que, dos custos apresentados originalmente pelo CEPEL, que totalizavam R$ 3.272.000,00, foram aprovados R$ 1.417.000,00, em razão do ajuste realizado pela fiscalização. Segundo as superintendências, foram glosados R$ 619.000,00, referente a serviços de terceiro, em razão da não apresentação de comprovação de tais serviços, e R$ 635.000,00, relativo à mão de obra própria do CEPEL, por não ter demonstrado à entidade vínculo com o projeto. Além disso, a SFF glosou adicional sobre o custo ou melhora de 20% a título de gastos com infraestrutura e 10% a título de rateio da administração central, que foram considerados no pleito original do CEPEL. Após analisar os documentos apresentados no âmbito do recurso, a SFF e a SCT, informaram que o CEPEL apresentou os comprovantes relativos a serviços de terceiros, o que importa em R$ 619.000,00, bem como conseguiu comprovar o vínculo de três profissionais do CEPEL, ou seja, mão de obra própria, com o projeto, o que importa R$ 635.000,00, que tinham sido glosados. Então, diante disso, a superintendência revisitou o processo e recomendou que esse montante fosse reconhecido. Referente aos custos de infraestrutura e aplicação do percentual sobre o total de custo a título de rateio, o CEPEL alegou que, diferente de outras instituições não ligadas à PID, a questão da manutenção da infraestrutura à gestão de pessoal é fator de custo relevante e fundamental para assegurar a qualidade das atividades do corpo técnico de um centro de pesquisa e desenvolvimento de referência nacional, como é o CEPEL. Essa solicitação não deve ser acolhida, senhores diretores, pois, segundo a SFF, tais custos não são passíveis de reconhecimento nos termos da instrução contábil mencionada no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Assim, as áreas técnicas validaram o adicional de R$ 1.149.293,69 em relação ao valor aprovado para o CEPEL no despacho 4.273 SFF de 2013. As superintendências observaram que a alteração dos valores constantes no despacho 4.273 SFF de 2013 ensagiaria a alteração do edital do leilão nº 11 e, consequentemente, do programa de realização do leilão, tendo em vista que o leilão já foi realizado. E, diante disso, as áreas recomendam, e no que se concorda, que a diferença decorrente do provimento parcial do recurso CEPEL deva ser ressacida aos centros de pesquisas quando da licitação do segundo bipolo, associado ao escoamento ao gaio de Belo Monte. E os valores devem ser atualizados pelo IPCA até a data de publicação do novo edital prevista para o final agora de 2014 e início de 2015. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-6778-2013-41, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo CEPEL em face do despacho 4.273 da SFF, que aprovou os custos incorridos pela recorrente nos estudos da linha de transmissão em corrente contínua ou bipolo de Belo Monte, para no mérito dali parcial provimento e alterar o valor de ressarcimento do CEPEL de 1.417.000 para 2.566.000, aproximadamente, reais, e determinar que a diferença, em torno de aproximadamente 1.149.000 reais, deva ser ressarcida ao CEPEL quando a licitação do segundo bipolo, associado ao escoamento ao gaio de Belo Monte, atualizado pelo IPCA, até a data de publicação do respectivo edital. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que eu teria decidido por conhecer do recurso administrativo interposto pelo CEPEL em face do despacho 4.273, 2013, emitido pela SFF, que aprovou os custos incorridos pela recorrente nos estudos da linha de transmissão da usina hidrelétrica Belo Monte, para o mérito dali parcial provimento, no sentido de alterar o valor a ser ressarcido ao CEPEL de 1.417.571 reais para 2.566.865 reais e determinar que a diferença no valor de 1.149.000, pouco mais que isso, deve ser ressarcido ao CEPEL quando da licitação do segundo bipolo associado ao escoamento da energia da UAB Belo Monte, atualizado pelo IPCE até a data da publicação do respectivo edital. Próximo item.